Fala pra eles que é o Filipim Nenhuma liça com o Senhor E ninguém vai poder me tirar Ela tá aqui dentro de mim E ninguém vai poder me tocar Uma liça rapaz do dilúvio Tipo noé Fui escolhido no meio de muitos Tipo o GFT Amigo de Cristo, inimigo do mundo Guardo minha fé Eu não me vendo, minhas vestes não sujo Tô firme de pé Você não enxerga, mas eu posso ver Agora do Senhor nada vai me faltar Eu posso crer, ele é meu pastor Meu Deus não fale, não mente Meu Deus não para e não cansa Ele não dorme, não erra Ou ele tem uma liça Tenho uma liça com o Senhor E ninguém vai poder me tirar Ela tá aqui dentro de mim E ninguém vai poder me tocar Eu tenho, tenho uma liça com o Senhor E ninguém vai poder me tirar Ela tá aqui dentro de mim E ninguém vai poder me tocar Eu sou o louco construindo um barco, um scan E não há nenhum sinal de chuva O sol queima minha pele, mas eu acredito Meu Deus me ajuda Ele faz coisas que mano, cê pensa Isso é demais, mas não se engane Pois ele é o mesmo E ainda ele faz, dentro de mim existir a certeza Eu não posso ver, mas estou sentindo mais perto que antes Vai acontecer, minha vida é a prova que não é possível Existe esperança, agora espera o momento da chuva Com ele tem uma liça Tenho uma liça com o Senhor E ninguém vai poder me tirar Ela tá aqui dentro de mim E ninguém vai poder me tocar Tem uma liça com o Senhor E ninguém vai poder me tirar Ela tá aqui dentro de mim E ninguém vai poder me tocar Tem uma liça com o Senhor E ninguém vai poder me tirar E ninguém vai poder meizar E ninguém vai poder me tirar E ninguém vai poder me tirar A CIDADE NO BRASIL